Repórter 1520, Francisco José Estamos aqui com o vereador de Fortaleza, Márcio Cruz, que está aqui na condição de presidente do Sindiguarda Mais uma vez presente no município do Ipú nessa incursão, nessa luta, nessa tentativa dos guardas municipais de Ipú Readquirirem, digamos assim, os seus direitos Márcio, como foi mais uma vez esse contato com a guarda municipal No que consiste a presença do Sindiguarda mais uma vez aqui nessa cidade Grande abraço, é um prazer em tê-lo aqui conosco Eu que agradeço a participação mais uma vez nessa rádio que é líder de audiência aqui no Ipú Na verdade a gente veio que era uma programação que a gente tinha feito em conjunto com o prefeito Que a gente retornasse na data de hoje, em maio, para a pauta salarial Ele teve um compromisso de fazer a parte estrutural, a parte administrativa Que a gente percebeu que a população já está vendo uma guarda na rua com um fardamento bonito Com os agentes de trânsito também com uma farda, com o manda-lei Que a gente quer deixar bem claro que não foi em favor, já é uma lei, uma lei federal Que estabelece que os guardas de trânsito teriam que ter uma farda, teriam que ter um equipamento mínimo E a gente pôde perceber que essa parte o município já deu Resultado de uma cobrança de um fardo que tiveram aqui Exatamente, a gente tem que lembrar que foi devido a uma luta A gente teve aqui por duas semanas direto, inclusive tivemos um embate com o radialista Que é cargo comissionado do prefeito, que é um puxa-saco de outra rádio que você sabe quem é Todos os ouvintes sabem quem é A gente não vai nem nomear, que não precisa, que é pessoas insignificantes E a gente, nesse embate, a gente mostrou para o prefeito que a guarda municipal de trânsito Estavam sendo cobrados, mas a prefeitura não estava dando o que é de direito Que é o risco de vida, a gratificação de trânsito E ele teve o compromisso que a gente voltasse em maio Que ele ia dar uma resposta para ver essa questão orçamentária para pagar E a gente ficou feliz porque hoje a gente soube que o município está contratando Se o município está contratando, vai ter que pagar o que é de direito dos trabalhadores Então, assim, hoje não foi possível a reunião com o prefeito Por uma fatalidade que aconteceu no município, que faleceu a irmã do prefeito Mas ele já agendou para segunda-feira atender a gente em Fortaleza E aqui a categoria foi unônima em dizer que o prazo já se esgotou Caso o prefeito, na segunda-feira, não tenha uma proposta mesmo definida Com o reajuste, com o que é de direito, que é o risco de vida e a gratificação de trânsito A categoria quer deliberar por uma possível paralisação Então a gente já deixa em alerta aqui a sociedade Estão inclinados a fazer uma greve Exatamente, a população aqui está entendendo que já foi dado um prazo longo, com mais de um ano Que a gente vem debatendo Foi estabelecido para maio, né, Márcio? E já estamos praticamente em meados de maio Isso, foi passado para hoje, a data de hoje Para que os trabalhadores tivessem essa gratificação já para junho E nós queremos saber do prefeito na segunda Caso não tenha, aí só vai caber ao sindicato mobilizar E a gente também aqui já soube hoje do sindicato parceiro Que dia 30 vai ter uma grande mobilização da saúde aqui A saúde está se mobilizando porque também não está sendo respeitado os seus direitos E aqui como foi essa reunião com os guardas, pessoal que estão lutando por esse direito? Os guardas aqui, a gente pôde ver que foi uma reunião meio acalorada Porque muitos já estão indignados pela falta de respeito do secretário Pela falta de respeito como a administração trata na questão salarial A insatisfação aqui está latente A insatisfação aqui está latente com o secretário Que a gente ficou até surpreso, né, que ele usa uma farda, né Usa um fardamento Isso aí, do nosso ponto de vista, juridicamente é ilegal Porque ele pertence aos quadros da polícia militar E está como secretário E não pode, em hipótese alguma, fazer uso do uniforme Ainda mais com o nome, polícia de trânsito Porque ele não é mais polícia de trânsito Ele é secretário de uma pasta, de uma prefeitura Nem é para usar o nome de polícia Nessa ocasião aí Mas a gente já tirou algumas fotos E vamos mandar para o Ministério Público para apurar Porque ele anda, né, armado Anda com uma farda como se fosse agente de trânsito E ainda mais tem o nome atrás, polícia de trânsito Então, nós entendemos que isso daí é um equívoco É um erro grotesco Que o prefeito deve corrigir esses erros Porque, afinal, é um dos seus subordinados Mesmo vocês não tendo contato por força maior Com o prefeito municipal, o prefeito de Ipú A reunião foi produtiva? O encontro hoje foi produtivo, Márcio? Com certeza O sindicato para com os seus filiados? Com certeza foi produtivo Porque a gente tirou alguns esclarecimentos A gente explicou A gente aproveitou para explicar Como é que se dá uma greve, uma paralisação E a gente tem que tomar todo um rito E também a gente já soube, né Que aqui, como eu lhe falei A parte da viatura A gente recebeu alguma denúncia Que a viatura, que é do Estado Cedido para o município Tiraram o reboque A gente tem uma foto Que realmente na nossa visita anterior A viatura tinha um reboque E hoje eu pude perceber Que a viatura não tem um reboque E eu pergunto Qual é a finalidade de tirar um reboque? Que para você fazer Eu, que tenho um carro na mesma marca Eu coloquei um reboque E já está com mais de dois anos Você não precisa remover um reboque Para fazer nenhum serviço na viatura E a gente soube, né Que disse que era para fazer um reparo na viatura Como é que vai fazer um reparo Tirando o reboque Se a viatura estava rodando hoje? Então assim, a gente queria saber Quem foi o mágico Que deu o fim no reboque da viatura Que é um patrimônio público E a gente queria Explicação do prefeito Na final de história Quem estava dirigindo hoje a viatura Era o secretário A gente até fica surpreso Porque o secretário Que se dá um prazer De ficar dirigindo uma viatura E ficar com um fardamento Onde ele não faz juiz A gente fica se perguntando O porquê disso, né Então a gente queria perguntar Aqui ao prefeito Sérgio Rufino Por que o reboque da viatura Não se encontra mais no local Onde é que está Quem foi que fez essa mágica Que desapareceu com o reboque Então algumas perguntas Que ficam no ar Mas nós vamos oficializar A Secretaria de Segurança Pública Porque afinal de contas A viatura é do programa Pro Cidadania E com certeza O secretário Vai cobrar Explicação do prefeito Daqui A Secretaria de Segurança Pública E ficou estipulado Um novo prazo Para que as reivindicações Da categoria Sejam atendidas Até quando, Márcio? Vocês poderão Quem sabe Possivelmente Estar realizando aí um greve Eu acredito Que se nessa reunião Com o prefeito Não for positiva Eu acho que dia 30 Vai ser agora Na segunda Na segunda-feira Dia 18 Dia 18 Dia 19 Dia 19 Caso não saia nada Eu acho que dia 30 A guarda já deve estar aqui Junto com o Centro de Saúde Nesse grande ato aí A falta de respeito Pela indignação Dos trabalhadores Com o descaso Que é a questão salarial Já estarão em regime de greve É inadmissível Que o guarda municipal Agente de trânsito Está ganhando 41 centavos por hora Para trabalhar no município É inadmissível A gente fez aqui Um cálculo aqui Rapidamente Eu acho que Não existe nenhum trabalhador Que ganhe Apenas um salário mínimo Para exercer A função de guarda municipal Da segurança pública Com grau de responsabilidade Como agente de trânsito Agente fiscalizador Que combate aí A poluição O combate aí O descaso no trânsito Os acidentes Receber 41 centavos por hora Isso é um desrespeito total São muitas aí As faltas O descaso Para com essa categoria Grande abraço Tudo de bom mesmo Eu que agradeço meu irmão E a gente vai estar aqui Novamente aqui Se Deus quiser Com o apoio aí Nessa rádio Que é líder em audiência Rádio Regional aí E um abraço aí Pela recepção aí Sempre boa aí Com o nosso mandato Com o nosso sindicato E a gente só agradece aí Também desejar aqui Um abraço aqui A todos né Que faz aqui A grande sociedade aqui O povo de Ipú Repórter 1520 Francisco José O povo de Ipú 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 Obrigado.